Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal. Olha só o que eu vou fazer para vocês no vídeo de hoje. Isso mesmo, eu vou fazer um bolo de chocolate. Gente, esse bolo de chocolate é muito fácil de fazer, é delicioso. Poxa, combina com tudo. O timer tocando, olha. Cozinha de confeiteira sempre tem timer ligado para todos os cantos, né? E o meu timer acabou de tocar. Mas bora lá. Então gente, esse bolo de chocolate, o melhor de tudo, é que não precisa de batedeira. Você vai misturar tudo na mão e fica simplesmente maravilhoso. Gente, eu quero muito que vocês façam esse bolo e voltem aqui nos comentários. Me contem o que vocês acharam dessa receita. Porque esse bolo é maravilhoso. Então gente, sem demora a não. Para quem não me conhece, eu sou a Zinha Africana. Se você está chegando aqui no meu canal hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E não se esquecendo, gente, curta aqui o nosso vídeo. Se inscreva. A palavra quase não sai. Se inscreva aqui no nosso canal, se você está chegando aqui, você é novo aqui no nosso canal. Compartilhe também o nosso vídeo, gente. E também, gente, toque no sininho. Para que você possa ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Nós temos o costume de colocar um vídeo toda terça-feira às 19 horas. Mas de forma esporádica também, costumamos colocar vídeos durante a semana. Então, se você tocar no sininho, será avisado assim que a gente colocar um vídeo novo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos conferir a nossa receita do nosso maravilhoso bolo de chocolate, gente. Bora lá comigo. Então, para o nosso maravilhoso bolo de chocolate, a gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo peneirada, sem fermento, tá? Eu estou usando sem fermento. Se você usar com fermento, você não coloca o fermento da receita, tá? Temos uma xícara e meia de açúcar branco refinado, também peneirado, tá, gente? Aqui eu tenho uma xícara de chocolate em pó 50%, peneirado também. Aí, a porcentagem de cacau você pode escolher a seu gosto. Mas eu acho que 50% fica bem agradável no nosso bolo, tá? Tenho aqui 180 ml de leite, levando em conta que a minha xícara medida é 240 ml, tá? Aqui eu tenho 3 ovos, só que eu já peneirei as gemas. Então, por isso que está dessa forma aqui. Eu gosto de peneirar as gemas para não deixar aquele cheiro de ovo no nosso bolo. Então, por isso que já peneirei. Tenho aqui 100 gramas de manteiga. Tenho meia xícara de óleo, né? Ou seja, 120 ml de óleo. Se você não quiser usar óleo, você pode substituir por mais 100 gramas de manteiga. E eu estou usando aqui o óleo de girassol. Eu gosto muito do girassol porque ele não deixa gosto residual no nosso bolo, tá? Aqui eu tenho 60 ml de café bem forte, tá? Você pode preparar aí o café do seu gosto, mas que seja bem forte. O café, ele acentua mais o gosto de chocolate na nossa massa do bolo. Fica bem agradável, fica bem legal, gente. Faz toda a diferença. E tenho aqui 3 colheres de chá de fermento para bolo. Ou uma colher de sopa bem cheia, tá? E aqui eu tenho uma colher de chá de essência de baunilha. Então, vamos para o próximo passo. Esse bolo, gente, é fácil de fazer. Então, vou começar aqui misturando todos os secos. Ó, vou colocar aqui o meu açúcar, né? A farinha de trigo. Todos os secos, tá, gente? É super fácil de fazer esse bolo, é super rápido. Aqui, ó. Meu café. Vou misturar todos os secos, menos o pó royal, tá, gente? Menos o pó royal. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou reservar essa minha mistura de ingredientes secos. Vou colocar aqui do lado. E eu vou pegar aqui uma panelinha, ó. Vou misturar o leite numa panelinha. O meu café. O óleo. Ó. Todos os líquidos aqui, menos a baunilha também, tá? Vou misturar a manteiga. Ó. Vai tirar direitinho aqui. Não pode espiritizar nada. Aí, gente, aqui ficou o nosso ovo, a baunilha e o fermento, tá? Eu vou misturar isso aqui e vou levar pro fogo só pra derreter a manteiga. Só pra amornar essa nossa mistura aqui, tá? Então, aqui, vou ligar meu fogo. Já tô com a minha panelinha aqui. Eu vou deixar isso aqui só ficar morno a ponto só da manteiga derreter, tá, gente? É muito rápido. Só pra manteiga derreter mesmo e essa minha mistura ficar morna. Pra eu poder misturar lá nos meus ingredientes secos, tá? Ó. Então, já derreteu aqui toda a minha manteiga, ó. Não tá fervendo, tá morno. Meu líquido aqui. E agora eu vou levar lá pra misturar com o resto dos ingredientes. Então, agora eu vou misturar o meu líquido lá, né? Que eu amornei lá no fogão aqui. Com os ingredientes secos, tá, gente? É muito rápido. Aí eu vou misturar isso aqui com um fuê. Se você não tiver um fuê, você pode misturar também com uma espátula, tá? Misturar com bastante cuidado pra não derramar, né? Vou misturar isso aqui tudo muito bem misturadinho. Aqui, ó, gente. Aqui já misturei direitinho. Só precisa misturar. Não precisa bater, não, gente. Só misturar delicadamente aqui. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu... Ai, esqueci de pegar um negócio e fazer com gato. Aí... Deixa eu ver se eu acho outro. Pego meus ovos aqui. Os ovos, né? Que estavam ali reservados. E eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar uma espátula. Esqueci. Coloco aqui num recipiente. Né? E... Deixa eu puxar isso pra cá pra vocês verem. Baixei muito a câmera. Aí eu venho aqui rapidinho, ó. Com um garfo, ó. Bato aqui esses três ovos. É muito rápido. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Só bater com um garfo mesmo, rapidinho. E venho aqui. E vou misturar aqui na minha massa. Os ovos, né? Aqui os ovos. Vou colocar a minha baunilha. Essência de baunilha, né? E... Vou mexer isso aqui. Misturar delicadamente. Pra misturar muito bem. Esse bolo é muito fácil de fazer. Ele é uma delícia. Não precisa de batedeira. Aqui, ó, gente. Já misturei tudo muito bem. E por último, coloco aqui... O meu fermento em pó. E vou misturar. Eita! Mistura direitinho aqui, tá? Pra misturar bem o fermento em pó. Gente, vocês vão observar que eu não coloquei bicarbonato de sódio aqui. O bicarbonato de sódio também é muito bom pra bolo de chocolate. Eu tenho até, mas eu não quis colocar, não. Mas se vocês quiserem colocar, é só colocar aí um quarto de colher de chá, tá? Não pode colocar muito, senão vai deixar um gosto ruim no bolo de chocolate de vocês. Bom, aqui já tá... Nossa mistura tá prontinha, ó. Rápido, né, gente? Ó. Como é que fica a massa? Tão vendo? Fica nessa consistência aqui. Aí... O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui essa forma de furo no meio. Como eu sempre falo, essa minha forma, ela tem 30 centímetros de diâmetro. Mas vocês podem fazer uma forma de 25 centímetros de diâmetro também. Aí vocês vão ter uma fatia mais alta do bolo, né? No meu caso aqui, eu gosto da fatia baixa. E acaba rendendo mais fatias também. Eu usando essa forma. Mas vocês podem usar na de 25 ou de 23 centímetros de diâmetro também. Que seja bem mais alta, que tenha aí uma altura 7, 10 centímetros de altura. Tá bom? Então, gente, outra coisa. Eu untei aqui a minha forma hoje com manteiga e farinha de rosca, tá? Vocês podem untar aí com manteiga. Pode enfarinhar com farinha de trigo. Com chocolate também. Que fica bem legal. Principalmente quando é bolo de chocolate. É bom você untar com cacau. Porque deixa o bolo bem mais escuro também. Mas eu aqui optei por untar, por farinhar com farinha de rosca. Então, agora, eu vou passar a minha massa pra forma, tá? Pegar uma outra espátula. Com essa espátula aqui. Aí, primeiro, eu vou girando aqui. Que eu tô com a bararina. Me ajuda bastante a espalhar massa. Aí, eu venho aqui espalhando a massa. Na minha forma. E tiro o excesso com a espátula. Gente, tiro o excesso porque rende uma fatia aí no final. As coisas estão tão caras e a gente não pode desperdiçar, né? Tem que aproveitar tudo. Né, gente? Tem que tirar tudo mesmo. Porque no final, se não tirar, perde umas boas gramas aí, né? Bom, aqui tá a nossa massa do bolo. Vou levar pra assar. Meu forno já tá ligado a uns 15 minutos, a 180 graus. Então, vou levar esse bolo pra assar. Aí, em média, de 30 a 35 minutos, tá, gente? Também vai depender do seu forno. Mas é que depois eu falo pra vocês quanto tempo realmente levou pra assar, tá bom? Então, eu vou levar lá pro forno. Aí, o nosso bolo assando, bem bonito. Ó, pertinho de sair do forno. Aqui está o nosso bolo de chocolate. Quentinho, quentinho. Gente, eu deixei esse bolo. Na verdade, era pra ter deixado por 10 minutinhos. Mas eu acabei deixando o tempo demais, né? Acho que passou aí uns 5 minutinhos. Vamos ver se eu vou conseguir desenformar ele isso aí inteiro. Porque quando passa do tempo, às vezes o bolo sua. Aí, você não consegue desenformar direito. Mas, né? As coisas têm que ocorrer normalmente dentro de uma cozinha. E esses imprevistos acontecem. A gente tem que saber se virar, né? Não vai estragar o bolo se ele quebrar ou descolar num cantinho. Como meu marido sempre fala. Ele fala que não vai descer inteiro, né? Então, aí eu venho com a faquinha aqui, gente. Pra desenformar, eu passo uma faquinha aqui só pra garantir. Mas da forma que eu unter aqui o meu bolo, a minha... O meu aro, né? A forma. Já tá soltinho. Eu sinto que tá solto. Mas eu passo só pra garantir mesmo, gente. Aqui, ó. Aí eu vou colocar num prato desse, né? Só que eu gosto de deixar o meu bolo sempre em pé. Aí eu venho aqui com base de uma forma, de um aro. E viro aqui rapidamente, né? Eita, tchan, tchan, tchan. Eita! Quer salvar ao vivo, né? Aqui, ó. Agora eu viro no prato que eu quero. Que eu acho que fica mais bonito o bolo, sim. Sei lá, não sei. É coisa minha mesmo. Como um pê com... Com... Farinha de rosto que eu tiro aqui. Porque eu acabei passando com a faquinha. E ficou aqui. Mas vocês percebem que o bolo não fica esbranquiçado, né? Fica bem legal. Aqui, ó. Como ficou legal. Desinfumou inteirinho o nosso bolo. Né? Tá aqui lindo, maravilhoso. O nosso bolo de chocolate. Então vamos cortar aqui o nosso bolo. Ver como é que ele ficou. Gente! Tá tão cheirosa essa cozinha aqui. Por causa desse bolo. Mas tá tão cheiroso. Olha só. Vou cortar aqui. Uma fatia. Como eu falei. Não gosto de fatia muito alta. Então, né? Faço nessa forma mais baixa. Aí fica uma fatia... Generosa. Fica uma boa fatia, gente. Olha isso. Olha a textura desse bolo. Você não diz que não foi pra batedeira. Aqui, ó. Olha só. Olha isso. Gente, olha como ficou a textura desse bolo, ó. Que coisa maravilhosa. Show de bola. Gente, tá tão cheiroso aqui. Mas tão cheiroso. Que eu tô louca pra comer esse bolo aqui logo. Nem, gente. Então, gente. Eu vou colocar os ingredientes, né? Que usamos pra fazer esse bolo na descrição do vídeo. Não se esqueçam aí. Comentem. Comentem. Compartilhem o nosso vídeo. Pra ajudar o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas também com o nosso conteúdo, né? E também, gente. E também, gente. Faço esse bolo. Vale a pena. Faço. Eu quero muito que vocês façam. E voltem aqui no vídeo. E contem o que vocês acharam desse bolo. Porque esse bolo é uma receita. É assim. Uma das minhas receitas preferidas. Faço a massa desse bolo. Há mais de 20 anos. Então, é um bolo assim que eu tenho muito carinho em fazer. Gente, e, como sempre, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!